Boa tarde. Então, são duas horas, dia 12 de maio. Conforme previsto, hoje, na série de lives da Bralim, nós teremos a palestra da professora Regine Kolinsky. A professora Regine é doutora em psicologia, ela é professora e pesquisadora da Universidade Livre de Bruxelas, na Bélgica. Ela chefia a unidade de pesquisa em neurociências e ela tem trabalhado há vários anos com publicações importantes nas áreas de alfabetização, educação formal e seu impacto sobre o cérebro e a cognição. Também a interação entre processamento de palavras escritas e faladas e também sobre a relação de processamento entre a linguagem e a música. A professora fala um ótimo, português, ela foi visitante no Brasil, na Universidade Federal de Santa Catarina, por dois anos, onde eu tive o prazer de conhecê-la. E ela vai falar hoje sobre a literacia e seus desafios, promover o pensamento crítico em pessoas subletradas. E, ao final, poderá receber algumas perguntas. Então, obrigado, professora. Muito obrigada, Marcos, e muito obrigada pelo convite. Eu acho que foi uma iniciativa ótima da Bralinho organizar essas conferências nesses tempos tão difíceis. Agora, vou começar com uma discussão rápida da palavra literacia, porque não é muito utilizada no Brasil, mas é utilizada bastante em Portugal. É uma palavra que vem do inglês, não é? Literacy, vem do século XIX, mas muito antes, na verdade, do latim, através do francês. E utilizo essa palavra porque não corresponde ao alfabetismo, por duas razões. Porque se pode ser letrado no sentido de saber ler e escrever e analfabeto. É o caso, por exemplo, no Japão, das pessoas que só adquiriram os sistemas tradicionais, quer dizer, os não alfabéticos, chamados kanji, para um sistema ideográfico, e os kana, pode ser considerados silabados. E também é diferente porque a literacia implica uma utilização eficiente e frequente da leitura e da escrita. Quem aprendeu a ler e escrever, mas o faz mal, não é letrado, tal como não é músico, quem aprendeu a tocar um instrumento, mas o faz raramente e com esforço. Nos países que utilizam o alfabeto, a alfabetização abre o caminho à literacia, isto é, a utilização das habilidades de leitura e escrita em atividades de aquisição, transmissão, até de produção de conhecimento. Através dessas atividades, a literacia impacta muitas capacidades mentais, perceptivas e cognitivas. Por exemplo, a memória verbal auditiva é muito mais fraca em adultos e letrados em comparação com letrados. Isso pode ser observado em tarefas como repetição imediata de pseudopalavras ou recordação serial imediata de listas de palavras. Por que esse efeito da literacia? Por que nos letrados a memória verbal auditiva beneficia do suporte das representações mentais da ortografia e das representações metafonológicas? Para dar só um exemplo do primeiro tipo de suporte, portanto, das representações mentais da ortografia, o meu grupo mostrou que é difícil se lembrar de listas de palavras que são fonologicamente semelhantes, porque rimam, mas essa dificuldade é menor. Se as palavras correspondem às representações mentais ortograficamente dissimilares, o que é o caso? Nesse exemplo em inglês aqui, eu puse em inglês porque é muito difícil encontrar exemplos de palavras desse tipo em português, que é muito mais transparente em termos de escrita. E, portanto, é mais fácil se lembrar uma lista auditiva desse tipo, do que uma lista desse tipo aqui, onde as palavras rimam também, mas são escritas todas da mesma maneira. As pessoas letradas também utilizam estruturas sintáticas diferentes das dos iletrados, porque o discurso escrito é diferente do oral. Na escrita, estabelece coesão por meio de estruturas sintáticas complexas, que explicitam os conectivos e evidenciam as relações entre proposições por meio da subordinação gramatical. A linguagem oral é, pelo contrário, aditiva e agregativa. Um exemplo óbvio se encontra na narrativa da criação, ilustrado nos slides aqui. Aliás, espero que vocês conseguem ver os slides ou não. Não tenho resposta, mas, bom, vou continuar. Assim, os adultos iletrados têm dificuldade de compreensão de frases faladas. Quando se apresenta aos iletrados frases do tipo, em inglês, vou dizer em inglês porque o estudo foi feito pelos choleys e willys em inglês, Quase um terço deles, os iletrados, respondem the boy, o menino. Portanto, sua compreensão é baseada na ordem e na contiguidade dos termos salientes. Além disso, a aquisição da leitura, bem como, de forma mais geral, a educação formal, aumenta e diversifica o banco de dados, de conhecimento do indivíduo. Isso porque a leitura é uma ferramenta mental, o Mind Tool, em inglês, que facilita o acesso à informação e aquisição de novos conhecimentos. Além da leitura extracurricular, a exposição a manuais escolares é já em si uma fonte importante de enriquecimento do vocabulário. Muitos termos enciclopédicos relacionados ao conhecimento acadêmico são raramente utilizados na linguagem oral. Pensa, por exemplo, quantas vezes a gente está ouvindo uma palavra como urano indo no supermercado ou indo de metrô. Um estudo francês mostrou que a taxa de atitude... Desculpe, Regine. Desculpe, os seus slides não estão aparecendo. Você tem que compartilhar no botãozinho verde, por favor. Desculpe. Ah, estava compartilhado, mas não funciona? Ele não está no... Agora sim. Obrigado. Sim. E agora? Ainda não. Agora sim. Ah, sim. Ótimo. Por favor, obrigado. Desculpe. Sim. Eu vi que não tinha alguma coisa errada, mas... Enfim. Bom, peço desculpa, mas eu acho que vai dar para entender, não é? Portanto, esse é o gráfico daqueles resultados que eu estava comentando, que um estudo francês que mostrou que a taxa de aquisição de termos de tipo enciclopédicos, que a gente, na verdade, aprende lendo na escola, nos manuais escolares, dobra aproximadamente a cada ano entre a sexta e a nona série. O que o gráfico mostra, e sobretudo a linha verde, que é a média, é que 2.500 novas palavras são adquiridas no final da sexta série e 17.000 no final da nona série. Assim, a literacia aumenta a riqueza e a precisão dos conceitos. Por exemplo, o conhecimento dos exemplares taxonômicos. Nós mostramos no meu laboratório que a fluência é o caso, por exemplo, numa tarefa como fluência semântica, quer dizer, a gente pede aos sujeitos dizer o maior número possível de nomes de, por exemplo, animais em dois minutos. E vocês podem ver aqui que tem muito poucas respostas de letrados e poucos letrados e muito mais aqui em vermelho dos letrados com animais que, na verdade, de novo, fazem parte de um conhecimento enciclopédico, porque ninguém vai encontrar, por exemplo, um urso polar na rua. Já que a literacia melhora a memória e a compreensão da linguagem, será que vai contribuir também para elevar a qualidade e a profundidade do pensamento crítico, para além da compreensão básica na leitura, a possibilidade do leitor pôr as ideias veiculadas pelo texto em relação com seus conhecimentos de maneira a poder emitir hipóteses a propósito do texto e avaliá-lo de maneira crítica. Porém, segundo o inquérito PISA, que avalia a compreensão e leitura dos adolescentes escolarizados de 15 anos dos países da OCDE e demais alguns, a maior parte dos jovens leitores de 15 anos não são capazes de demonstrar reflexão crítica no processamento da informação escrita. São iletrados funcionais, o que eu prefiro chamar subletrados, por razão que a gente pode discutir depois, e eles conseguem localizar um ou mais pedaços de informação, construindo o significado numa parte limitada do texto, o que corresponde, aliás, ao nível 2, segundo PISA, que é um nível muito baixo, mas eles têm dificuldades para compreender mais do que o sentido literal dos textos, para processar ideias inesperadas ou para categorizar as informações e, portanto, não possuem o nível mínimo de competência necessário para lidar com as exigências complexas da vida cotidiana e do trabalho. Segundo o PISA, de 2018, publicado recentemente, em 2019, portanto, último PISA, Esses maus leitores, que são abaixo do nível 3, são 23% na média dos países da OCDE e 73% no Brasil. O nível 4 do PISA se caracteriza por ser capaz de ler e compreender o sentido de um texto relativamente longo e pôr-lo em relação com os conhecimentos, de maneira a poder emitir hipóteses, a propósito desse teste e fazer algumas inferências e avaliá-lo também de maneira crítica. Esse nível foi atingido apenas por 28% dos adolescentes, na média dos países da OCDE, e 9% dos adolescentes brasileiros. O nível 5, que já exige compreensão, dessa vez aprofundada, avaliação da coerência entre as várias afirmações e reflexões e reflexão críticas face à informação escrita, foi atingido por 9% dos adolescentes dos países da OCDE e só por 1,5% dos adolescentes brasileiros. Portanto, a situação é muito grave no geral e, em particular, no Brasil. Para além dos acasos da vida pessoal, isso é problemático no mundo de desinformação, de fake news e de teorias místicas ou conspiratórias. Porque o pensamento crítico sustenta capacidade de autodefesa intelectual ou, em termos mais de ciência cognitiva, de vigilância epistêmica relativamente às fake news, teorias da conspiração e outras manobras de desvirtuação dos fatos ou de propaganda mentirosa. Todo mundo sabe, não é o que é fake news. São notícias que podem enganar os leitores e são, na verdade, fáceis de verificar como falsas. Aparecem em artigos fabricados intencionalmente ou são originários de sites satíricos, mas podem ser compreendidos como factuais, especialmente quando viste isolamente no Twitter, Facebook, WhatsApp ou outros tipos de sites. Esse é um exemplo famoso daquela pseudo notícia fabricada num site satírico do Papa Francisco, que supostamente endossava o Trump para a presidência nos Estados Unidos, mas que, na verdade, foi considerada como sendo verdadeiro. E foi assim um monte de tweets de jovens mostrando isso, achando que era verdade. Teorias da conspiração referam a alegações que buscam explicar alguns eventos ou práticas por referência às maquinações de pessoas poderosas que tentam ocultar seu papel. Ao contrário das fake news, elas são, por definição, difíceis de verificar como verdadeiras ou falsas e, geralmente, são originadas por pessoas que acreditam que sejam verdadeiras. e, hoje em dia, é o caso de teorias a respeito da pandemia de Covid-19, não é? A maior parte deles baseam-se na ideia de que o novo vírus seria, na verdade, uma arma biológica criada pelos Estados Unidos ou pela China. Nesse ponto, cada um pode escolher a narrativa que melhor lhe agrada, não é? Para desestabilizar a economia do seu rival de guerra comercial. Isso, apesar de, no dia 17 de março, ter sido publicado um estudo muito sério no Nature Medicine, baseado na análise comparativa de dados genômicos do vírus atual com todos os outros que já existem, não é? O vírus atual é o sétimo coronavírus conhecido que está infectando humanos. E esse estudo concluiu que o vírus atual só pode ter evoluído naturalmente e que não é uma construção de laboratório ou um vírus propositadamente manipulado. E vocês sabem, melhor do que eu, que a própria diplomacia brasileira está evada do conspiracionismo, não é? O ministro brasileiro das Relações Exteriores publicou, em abril, em seu Twitter, um texto no qual diz que a pandemia do coronavírus está sendo utilizada para a implementação de um plano comunista, o qual chama de comunavírus. Há, portanto, vários tipos de, o que algumas pessoas chamam de desordem de informação. Para quem está interessado em analisar mais a distinção entre esses vários tipos de desordem de informação, aconselho a leitura do relatório do Conselho da Europa, que já é de 2017, mas que diz que é preciso distinguir as mensagens que são verdadeiras das que são falsas, obviamente, não é? Mas também as mensagens que são criadas, produzidas, distribuídas por agentes que pretendem ser malévolas, quer dizer, provocar algum dano, das que não são. E assim, fazem a distinção entre, vou dizer em inglês, porque em português é muito difícil de traduzir, disinformation, que é informação falsa e deliberadamente criada para prejudicar, seja uma pessoa ou um grupo de pessoas, misinformation, que é informação falsa também, mas não criada nessa intenção de causar dano, e mal informação, informação que é baseada na realidade dessa vez, mas que é usada para infligir dano a uma pessoa, a um grupo de pessoas. Eu acho esse tipo de distinção importante, mas, de modo geral, a luta contra a desvirtuação dos fatos ou a propaganda mentirosa requer pensamento crítico. E vários estudos mostram uma relação entre, por um lado, o fraco nível de estudos e, portanto, o fraco nível de literacia das pessoas, e, por outro lado, a sua credulidade em fake news, teorias da conspiração e fenômenos paranormais. Vou mostrar aqui só dois exemplos rapidamente. Um estudo mostrou, que foi feito a respeito das eleições de 2016 nos Estados Unidos, esse estudo mostrou que a educação e o consumo total de mídia aumentam a capacidade das pessoas de discernir fatos da fissão, permitindo distinguir melhor se as manchetes são verdadeiras ou falsas. O outro estudo foi feito com mais de 3 mil estudantes finlandeses e mostrou que estudantes de escolas profissionalizantes acreditam significativamente mais em fenômenos paranormais do que estudantes universitários. E isso, qualquer seja o tipo de fenômeno paranormal, aliás, a instruação que vocês veem aqui não é desse estudo, é de um estudo de 2016, se bem me lembro, nos Estados Unidos, mostrando a taxa de pessoas nos Estados Unidos, mostrando que tem, como dizer, uma crença em algum tipo de fenômeno paranormal e vocês podem ver para alguns tipos a taxa é realmente enorme. Vários fatores associados à educação permitem entender como e por que a crença em teoria da conspiração e fenômenos paranormais, assim como o fake news, está associada negativamente à educação. De fato, pessoas mais educadas leem mais e têm mais acesso à informação. Têm maior tendência a utilizar processos de raciocínio analítico e menor a utilizar soluções, simples e intuitivas para entender situações sociais e problemas complexos. E, assim, têm menor tendência a atribuir intencionalidade e agência a objetos inanimados, o que é uma forma de antropomorfismo, e têm mais motivação para formar crenças baseadas em lógica e evidência. Alguns estudos mostraram também uma relação direta entre capacidade de pensamento crítico e a literacia e ou a chamada Media Literacy, literacia de mídia. Um estudo mostrou isso em que os universitários com fraco desempenho mostraram mais precisamente uma relação entre capacidade de pensamento crítico, tal como medido com o teste chamado Corner Critical Thinking Test, que eu vou ilustrar depois, e o nível de literacia desses calores universitários. Outro estudo mostrou, dessa vez em estudantes de graduação, que a relação entre esse mesmo teste do Cornell e o que eles chamavam de Media Literacy Test, essa Media Literacy definida como a capacidade de entender, analisar e avaliar mensagens de mídia de uma ampla variedade de formas. Agora, o que é pensamento crítico, que eu já mencionei cada vez? Esse conceito, na verdade, tem sido expresso de várias maneiras, desde o livro Democracia e Educação, do filósofo, psicólogo e pedagogo John Dewey. Ele propôs que o pensamento crítico envolve suspensão do julgamento e scepticismo saudável. Mais recentemente, o Ennis sugerirá a noção de pensamento reflexivo, razoável e direcionado sobre o que acreditar ou fazer. Vê o pensamento crítico como the correct assessing of statements, a avaliação correta das afirmações. Ainda mais recentemente, segundo Watson e Glazer, o pensamento crítico seria mais do que um conjunto de habilidade cognitiva, seria mais um composto de habilidades, conhecimentos e atitudes. Explico que o pensamento crítico inclui compreensão do que implica fazer inferências e generalização, e também habilidade de considerar a lógica e a exatidão das evidências. Explico também que a atitude desempenha um papel significativo, porque influencia a capacidade de questionar as complexidades ou as suposições subjacentes a uma situação. Enfim, também explico que a capacidade de pensar criticamente é um elemento-chave para ser plenamente funcional na nossa sociedade moderna e complexa, um requisito fundamental para participar ativamente dos círculos sociais e políticos de cada um. A multiplicidade de definições de pensamento crítico motivou a Associação Filosófica dos Estados Unidos para recrutar Peter Faccione, um filósofo prominente nesse campo, para liderar uma investigação sistemática do pensamento crítico e da sua avaliação. Com um painel de outros teóricos, ele apresentou o chamado relatório DELF com uma definição supostamente consensual do pensamento crítico. Vou ler só o início dessa definição. Entendemos o pensamento crítico como sendo um julgamento proposital, autoregulador, que resulta em interpretação, análise, avaliação e inferência, assim como a explicação das considerações evidentes, conceituais, metodológicas, criteriológicas ou contextuais sobre as quais esse julgamento foi baseado. Agora, em termos mais psicológicos, porque a minha área é a psicologia, como que a gente poderia traduzir isso? O pensamento crítico, visto de um ponto de vista psicológico, pode ser conceitualizado como um raciocínio de complexidade superior que articula conhecimentos, experiências e competências intelectuais, apresentando-se como atividade reflexiva que envolve aspectos cognitivos e afetivos. Em termos cognitivos, pensamento crítico implica, portanto, raciocínio lógico, assim como funções executivas, que incluem comportamentos complexos orientados para metas, tais como tomada de decisão, planeamento e execução de planos, assim como flexibilidade mental. As emoções também são fundamentais. Isso já foi proposto muitos anos antes pelo Brookfield. Pois, ao tentar pensar criticamente, não se pode deixar de tomar consciência da importância das próprias emoções e das reações subsequentes para essa atividade. Nosso projeto de hoje em dia é de propor um treinamento que incentive a criticidade do aluno. Isso está de acordo, na verdade, com uma noção que vocês conhecem bem, que é a noção do Paulo Freire, do papel da educação como sendo um ato político que liberta os indivíduos por meio da, essa é uma citação do próprio Freire, não é agora, consciência crítica, transformadora e diferencial que emerge da educação como uma prática de liberdade. Mais recentemente, o José Moraes também comentou a respeito disso, fazendo o link, não é, com a literacia, e diz que a proficiência de literacia e o pensamento crítico são fatores importantes para a participação na vida social e política e, portanto, para a democracia. Continua assim, com a leitura escrita crítica e argumentativa, o leitor ou escritor é capaz de analisar a informação de maneira crítica e de fazer conhecer a sua análise e avaliação crítica de maneira racional e solidamente argumentada. Portanto, é ela que permite o pensamento livre e, assim, ajuda a incrementar a democracia. Nosso projeto, mais exatamente, é examinar e incentivar o pensamento crítico dos adolescentes que frequentam o ensino profissional e de adultos subletrados da EGA, Educação para Jovem e Adultos, e verificar em particular. Se podemos treiná-los no pensamento crítico, se esse treinamento é mais eficiente se baseado em material escrito do que em material oral ou audiovisual, e, claro, com treinamentos associados com esses materiais, e, enfim, quais são as relações entre o pensamento crítico e as habilidades relacionadas à literacia, habilidades linguísticas, habilidades de memória, raciocínio, funções executivas e teoria da mente. Vou apresentar agora o Tim, o nosso Tim que trabalha nesse projeto, tem várias pessoas, cada uma tem uma, vamos dizer, uma especialização num campo específico, como mais o pensamento crítico, mais a literacia, o raciocínio ou a parte da morfossintaxe. E temos também um experto exterior, que vocês podem ver aqui em cima, que é o Alexander Bulacic, mas no nosso Tim em Bruxelas, temos várias pessoas com, aliás, várias nacionalidades também, bem assim, multicultural, e vocês podem reconhecer, uma parte de vocês vão reconhecer o José Moraes, o mesmo, claro, não é? Esse é o nosso colega Olivier Klein, que vem da psicologia social, uma doutoranda dele, mas que trabalha sempre com a gente, a Camille Arnau, uma doutoranda de origem francês, que é a Megan Tosonion, uma que é a Sabina Routou, e, finalmente, até uma doutoranda brasileira, não é? Que vem da UFSC, na verdade, a Júlia Justino, que trabalha agora e faz o doutorado lá em Bruxelas com a gente. Começamos a fazer pretextos, mas aconteceu isso, o que aconteceu em vários lugares do mundo, quer dizer, o lockdown, acabou tudo, tudo fechou, não é? Não tinha mais ninguém nas escolas, mas também na rua, e aqui é uma ilustração da grande plaza, que é a Praça Central de Bruxelas. Portanto, o que a gente pode fazer hoje é só apresentar dados preliminares dos pré-testes, quer dizer, testes que foram feitos antes do treinamento, que vão ser apresentados depois do treinamento, obviamente, mas não houve possibilidade de fazer o treinamento por causa do lockdown. De qualquer jeito, não foi feita em Bruxelas essa parte de pretextos e supostamente do treinamento, foi feita nessa cidade chamada Charleroi, que é localizada na parte francófona do país, e que é hoje em dia uma região bastante pobre, muitos anos atrás era muito rica, porque tinha uma indústria de extração do carvão, mas agora ficou tudo parado, não é? Obviamente, e é bastante pobre. Fizemos isso lá, e o próprio Spirou, não é? Que é a mascote da cidade, aqui na Bélgica, tanto conhecido como Chin Chin, com esquilo Spip, não é? Que vai apresentar para vocês, ou comigo, aliás, os resultados preliminares daquele pré-treinamento. Antes de mostrar os resultados dos testos, vou fazer um comentário a respeito de quem são esses sujeitos que eu chamei de subletrados, são 37 adultos, idade média 35 anos, maior parte deles são mulheres, francófonas, maior parte desempregadas, e fizeram estudos vocacionais, aliás, alguns que não fizeram esse tipo de estudos, fizeram só o ensino primário, até não completo. tinha várias perguntas num questionário, tinha várias perguntas para medir hábitos de leitura ou atitude em relação à leitura. Vou mostrar só alguns exemplos de respostas, não todos, obviamente, não é? Por exemplo, o número de livros em casa, vocês podem ver que tem a metade dos sujeitos, desses sujeitos, que só tem entre um, entre zero, desculpa, nenhum, ou máximo 20 livros em casa, portanto, muito pouco. Também, a pergunta, qual é o número de livros lidos por ano? A maior parte dos sujeitos, 65%, vocês podem ver aqui, com as setas, não é? Vão responder que é nenhum, ou um, ou dois. Por ano, não é? Não é por semana, porque para nós é quase inacreditável, mas para eles é por ano. Mesma coisa para revistas lidas por mês, são muito poucas, vai para a biblioteca, mesma coisa, 70% deles respondem que nunca vão, não é? Na biblioteca. Para o jornal diário, a leitura do jornal diário, aí sim, tem alguns que respondem que algumas vezes vão ler um jornal diário, mas o que é impressionante é a parte de baixo da direita, não é? Que a resposta à pergunta, lê notícias na internet ou no smartphone, aí sim, uma grande maioria deles lê todos os dias. Portanto, não são leitores de livros, nem de revistas, um pouquinho mais de jornal, mas porque eles vão, na verdade, no smartphone para ver quais são as notícias do dia. Tinha muitos testes também cognitivos, claro que não vou poder apresentar tudo hoje, vou falar um pouquinho só a respeito da leitura escrita, da linguagem oral, sobretudo da metafonologia, de pensamento crítico, obviamente, de raciocínio lógico e, finalmente, de teoria da mente. Agora, em termos de leitura escrita e habilidade associada, já foi descrito na literatura que os alunos, este tipo de alunos apresenta um desempenho inferior ao de crianças jovens do primeiro até o quinto ano em leitura e ortografia de pseudopalavras, mas não de palavras regulares de alta frequência. E também esses estudos mostraram que esses alunos são muito pobres em tarefas de segmentação fonológica, especialmente quando se segmentam em fonelas. o que nós observamos é que o grupo de adultos que a gente testou, que são aqui apresentados cada vez para cada um daqueles gráficos na parte mais esquerda no título Adult Poor Readers, esses são aqueles adultos de EGA, eles têm um nível de leitura mais ou menos parecido com o nível de leitura de criança da quarta série. E isso tanto para palavras irregulares como para pseudopalavras. Portanto, não foi reencontrada essa diferença entre os dois tipos de palavras, mas é verdade que eles são muito fracos nos testes de metafonologia e de memória fonológica. Por exemplo, aqui na parte esquerda são os resultados de uma tarefa chamada de repetição de pseudopalavras e vocês podem ver que aqueles adultos, pelo menos para esse tipo de itens, eles apresentam um desempenho menor comparado com criança do segundo nível, quer dizer, da segunda série. mesma coisa para a tarefa de supressão de fonema inicial, na parte direita do gráfico, chamado deletion, para a supressão de fonema, vocês podem ver que eles apresentam um desempenho abaixo daquele apresentado pelos meninos da segunda série. E apresentam também fraca compreensão básica na leitura de textos curtos, eu chamo básica porque compreensão literal, não é preciso fazer inferência nenhuma, vocês podem ver aqui no gráfico seguinte que eles apresentam um desempenho médio de 52% na compreensão de textos curtos e sem pressão temporal forte e com pressão temporal forte até menos e mais ou menos 41%. Agora, os resultados de um outro teste que já exige um nível de compreensão mais sofisticado, eu acho interessante, é um teste chamado de media literacy, que avalia, pelo menos, a parte que a gente usou, que é a parte chamada print measure, desse teste, avalia o nível de análise, compreensão e reflexão através de apoio escrito. O teste se apresenta, como vocês podem ver aqui, que é a minha tradução em português de um texto francês, obviamente, para eles, um texto chamado Programa de Reintegração de Presos, dizendo que na Bélgica há um programa de treinamento de cachorros chamado Segunda Chance que existe há quatro anos, depois o texto explica o objetivo, etc, etc. Depois são apresentadas uma série de perguntas testando a memória da história, por exemplo, a pergunta seria o programa existe há seis anos e o sujeito deve escolher sete, nove, oito, ou quatro. Outra parte do texto avalia a compreensão, qual é o propósito da mensagem, por exemplo. Outra parte ainda, análise que exige identificar o remetendo da mensagem e como ele atrai e prende a sua atenção. Uma parte chamada avaliação, que informações ou visões podem estar faltando nessa mensagem e finalmente uma parte de síntese. Agora, esses são os resultados médios e vocês podem ver que a média obtida pelos alunos de IGA é bem abaixo da média obtida pelos estudantes de graduação. Mas ainda mais interessante do que esse resultado é o fato de que, ao contrário de todos os outros testes de leitura escrita, os itens de avaliação desse teste de media literacy estão significativamente relacionados com o pensamento crítico tal como medido pelo Cornell Critical Thinking Test e essa é a ilustração da correlação quando vocês veem esses números que aparecem com R e Tau são duas medidas diferentes de correlação ou Tau sendo uma correlação não paramétrica para razões que a gente pode discutir depois. Agora, é tempo acho de já apresentar aquele famoso Corner Critical Thinking Test que eu já comentei várias vezes. Esse test é baseado na ideia de Ennis que o pensamento crítico é pensamento razoável e reflexivo focado no que decidir o que acreditar ou fazer. Com essa decisão a ser tomada de acordo com certos princípios de pensamento. Esse teste avalia indução, dedução, credibilidade, identificação de suposição através de um texto narrativo no qual é dito que você, leitor, faz parte de uma expedição até um planeta recém-descoberto chamado Unicom. Um primeiro grupo pousou ali dois anos antes, mas sem notícias dele, o seu grupo foi enviado para descobrir o que aconteceu e vai ler sobre tudo que seu grupo aprende. São apresentados fatos que deve assumir como sendo verdadeiros e deve decidir se cada fato apoia a ideia proposta ou não. Por exemplo, você e um oficial de saúde são os primeiros a chegar às cabanas do primeiro grupo. Você grita, mas não recebe resposta. O oficial de saúde sugere, talvez todos eles estejam mortos. Abaixo está uma lista de alguns dos fatos que você descobre e deve decidir se cada fato apoia a ideia do oficial de saúde, vai contra essa ideia ou não permite concluir. Um primeiro fato é o seguinte, você vai para a primeira barraca, tudo está coberto de poeira. Claro que a resposta esperada aqui é sim, esse fato apoia a ideia do oficial de saúde. O que não é o caso do segundo fato apresentado, outros membros do seu grupo descobriram a nave espacial bem perto. Obviamente, isso não permite concluir. E, assim, também para outras perguntas, esse é só o início do teste que tem 71 itens. Os resultados, esse é o total que eu apresento na parte direita do gráfico na página seguinte, tem também um score parcial que não vou comentar por enquanto, e o resultado médio do grupo de EGA é mais ou menos 31, que corresponde a um percentil 75 em crianças da quarta série de classe média. E também foi observada essa média de 30 em alunos da quinta, sexta e oitava série de baixo nível socioeconômico, em maioria negros nos Estados Unidos. portanto, é uma média muito mais baixa do que em, vamos dizer, adultos de meio mais privilegiados. O que é interessante é que, além da correlação com os itens de avaliação do teste de média literacy que já comentei, há uma correlação significativa entre esse teste e o número de livros lidos por ano. Correlação que aparece no gráfico seguinte. E tem também correlações com várias medidas de hábitos de leitura ou de atitude em relação à leitura, como gosto muito de ir à livraria ou à biblioteca, a leitura é um dos meus passatempos favoritos, antes de adormecer, costumo ler algumas páginas e tem uma correlação significativa bem forte também, mas negativa dessa vez, com a afirmação só leio se for preciso. Outro teste que avaliou o pensamento crítico foi um teste chamado de raciocínio cívico online. porque a capacidade de avaliar conteúdo online é cada vez mais um pré-requisito para a participação democrática informada e assim faz parte das chamadas habilidades cívicas. No subteste chamado análise da homepage é preciso determinar quem está detrás da informação e avaliar as possíveis motivações dessa fonte. Se pede ao sujeito explicar se aqueles itens apresentados nessa página e que supostamente são numa página inicial de uma revista de notícias online são anúncios publicitários ou não e porquê. esse é o resultado médio dos sujeitos de AGEAS mais ou menos 70% de respostas certas então parece relativamente bom mas o que é muito mais interessante é ver a diferença entre os três itens vou mostrar de novo o slide anterior não é? Esse aqui não é? Você tem três perguntas diferentes a primeira pergunta é óbvio para quem mora na Bélgica que é um anúncio publicitário segunda pergunta é óbvio para pessoas tanto na Bélgica como na França que não é um anúncio publicitário que é informação porque é uma pessoa muito conhecida na televisão agora o que acontece com o terceiro a terceira imagem é o seguinte vocês podem ver que o desempenho é muito muito fraco ao redor de 21% correto acontece que essa imagem diz o seguinte a tradução do texto francês seria mais homens ou mulheres estudando ciências exatas é uma pergunta só que aparece também na parte de baixo as palavras conteúdo patrocinado e na verdade os sujeitos os alunos da SGA ou não repararam essa parte do texto ou não entendem o que significa eles não têm noção nenhum do significado disso portanto responderam errado nessa terceira pergunta a correlação a correlação significativa desse teste de análise da homepage com desempenho na leitura básica quer dizer leitura de palavras seja palavras regulares ou irregulares como aparece naqueles dois gráficos portanto a capacidade de ler bem permite a interpretação correta nesse tipo de teste de online raciocínio sim agora a gente apresentou também vários testes dessa vez avaliando mais atitude em relação a várias coisas por exemplo endosso da teoria das comparações já comentei a respeito das várias teorias da conspiração e aqui tinha perguntas por exemplo a respeito de cobertura extraterrestre um exemplo seria organizações secretas comunicam-se com extraterrestres mas escondem esse fato do público o que a gente fez é mostrar esse tipo de frase para os alunos da UGA e eles devem decidir se essa afirmação certamente não é verdade provavelmente não é verdade são indecisos ou provavelmente é verdade ou certamente é verdade mesma coisa para afirmação de tipo um pequeno grupo secreto de pessoas é responsável por tomar todas as grandes decisões mundiais tais como ir para a guerra o que é uma conspiração de tipo global malévola vamos dizer todo mundo está na conspiração os resultados são os seguintes em comparação com adultos com nível de formação universitária o que a gente testou também uma aluna do Olivier Klein e da Camila Arnal testou os alunos da UGA realmente são um pouco acima da norma é considerado de modo geral que uma modesta ação de conspiração as pessoas vão obter uma cotação entre 2 e 3 eles mostravam na média uma cotação de 3 ponto 13 embora os alunos só 2 46 e isso está na norma portanto eles vão eles são um pouco além da norma mas não tinha correlação significativa com literacia ou média literacia no outro test sim já tinha correlação eu vou rapidamente explicar porque eu estou vendo que o tempo está passando rápido é um test chamado EF que foi desenvolvido pelo Adorno logo depois da segunda guerra mundial o EF é para fascismo não é? e na verdade é um questionário que avalia de modo mais geral a adesão os valores convencionais e autoritários valores tais como conformismo submissão autoritária agressão autoritária o que é chamado em inglês anti-interception quer dizer oposição à subjetividade à imaginação à ternura superstições estereótipos poder e rigidez destrutivismo e cinismo e projetividade e também preocupação excessiva com o comportamento sexual se todas essas essas questões fazem pensar em alguém sobretudo no Brasil que eu acho que não é por acaso não é? Mas enfim só para ilustrar é de novo uma escala não é? de cinco pontos e exemplos das frases apresentadas são aqui as coisas mais importantes para ensinar as crianças são a obediência e o respeito à autoridade ou os homossexuais não são melhores que os criminosos e devem ser castigados severamente ou o mundo pode ser dividido em duas classes distintas os fracos e os fortes e cada vez obviamente os sujeitos devem decidir nessa escala se é verdade certamente provavelmente ou não é verdade de novo certamente provavelmente ou se fica indeciso agora dessa vez os alunos da EGA obtiveram uma média que está na norma a norma é entre três e quatro de cotação eles obtiveram portanto uma média de três entre quatro na norma mas tinha uma correlação significativa com o score de avaliação do teste de media literacy portanto o mais eles conseguem avaliar um texto escrito nesse teste de media literacy o menos eles vão mostrar uma personalidade autoritária muito muito rapidamente agora vou ilustrar dois aspectos mais vamos dizer clássicos no campo da ciência cognitiva sendo o primeiro raciocínio lógico por que que é importante é óbvio tirar inferências e conclusões faz-se melhor pelo uso da razão a capacidade de raciocínio de fato implica dar sentido às coisas conscientemente estabelecer e verificar fatos aplicar a lógica para chegar a conclusões vou agora só ilustrar um teste que é um teste de raciocínio dedutivo aquele dos silogismos e o objetivo desse teste é testar a ponderação relativa da lógica o chamado efeito de validade e da crença o chamado efeito de crença no raciocínio silogístico de fato quando apresentadas com argumentos dedutivos para avaliar as pessoas deveriam aceitar mais as conclusões válidas do que as inválidas o que é o efeito de validade no raciocínio mas na realidade frequentemente tendo a endossar argumentos em cujas conclusões acreditam e rejeitam argumentos em cujas conclusões não acreditam independentemente de sua validade real e é isso que é chamado o efeito de crença no raciocínio vou mostrar só um exemplo porque o tempo já quase está esgotado de um tipo de ensaio chamado inválido acreditável porque a conclusão do silogismo embora é muito acreditável é totalmente inválido ao nível lógico cada um do silogismo era inserido numa pequena história vou ler agora só as premissas e a conclusão para a ilustração é assim nenhum cachorro agressivo é um cachorro bem treinado alguns cachorros agressivos são cães policiais isso significa que alguns cachorros bem treinados não são cães policiais óbvio todo mundo sabe isso não é e vai responder sim claro que sim mas essa conclusão não é válida porque não tem nada a ver com as premissas do silogismo não é então esse é um exemplo do viés de credibilidade e vocês tem um efeito de crença não é então vocês podem ver os resultados médios aqui o que é interessante olhar é o tamanho dos efeitos de lógica quer dizer de validade não é e do efeito de crença sendo aquele efeito de crença muito mais forte do que é o efeito de lógica portanto sim aqueles sujeitos vão aceitar conclusões inválidas porque são acreditáveis o que é interessante é que tinha embora menor tinha um efeito significativo de lógica de validade não é e que o tamanho desse efeito de validade está em correlação significativamente com o pensamento crítico que vocês podem ver naquele gráfico na parte esquerda não é assim como a leitura básica leitura simples de palavras pseudo palavras o que vocês podem ver aqui não é portanto tem uma relação entre pensamento lógico a capacidade de aplicar as regras da lógica e por um lado pensamento crítico e por um lado outro lado leitura o que é também interessante é que tinha uma correlação negativa dessa vez entre efeito de crença e literacia aqui capacidade de leitura e escrita capacidade básica quer dizer que as pessoas que conseguem não aceitar rejeitar não é o que é muito credível mas não é válido são aquelas também que leem bem ok portanto isso também é interessante finalmente eu vou acabar com isso uma palavra rápida a respeito da theory of mind da teoria da mente não é chamada de tome em inglês que é a capacidade de atribuir estados mentais como crenças desejos emoções intenções para si mesmo e para outros a fim de explicar e prever o comportamento essas capacidades são importantes quando a gente lê livros porque entender os textos literários exige ter em conta a perspectiva dos outros e mais geralmente suas emoções portanto aquelas capacidades tomam e essas emoções através de processos de identificação e simulação mental não são apenas as de personagens literárias mas tornam-se as nossas como vocês sabem portanto há efeitos retroativos da própria atividade de leitura nas habilidades tom e foi mostrado em vários estudos que a leitura de textos literários melhora as emoções a empatia e a compreensão das mentes dos outros quer dizer aquelas habilidades tom muitos estudos utilizavam um teste chamado Reading the Mind in the Eyes test que é um teste inglês muito conhecido que aparece assim que você vê uma fotografia dos olhos de uma pessoa depois tem quatro alternativas de respostas escritas ao redor e deve escolher o estado mental que você considera melhor para descrever o que a pessoa essa pessoa na fotografia está pensando ou sentindo utilizando esse tipo de teste ou esse teste mesmo vários estudos mostraram que quanto mais as pessoas leem fissão narrativa no cotidiano melhor são a sua empatia e a compreensão dos outros na medida que a leitura melhora a capacidade de entender a perspectiva dos outros e também melhora as atitudes em relação a outros graças a uma diminuição de preconceito esse efeito em sequência foi chamado The Greatest Magic of Harry Potter A Grande Magia do Harry Potter porque foi mostrado tanto em adolescentes como em jovens adultos que a leitura desse best-seller melhora as atitudes em relação aos grupos estigmatizados como refugiados pessoas com deficiência e outros portanto esse tipo de efeito é na verdade importante no caso dos alunos da IGA a média obtida era de 60% e mais interessante houve correlações muito fortes com significativa com a literacia básica e também com compreensão no teste de media literacy e houve também uma tendência a uma correlação significativa com pensamento crítico portanto esse aspecto também parece importante e para concluir claro provisoriamente não é esses resultados são preliminares já comentei aí não é possível ainda examinar os efeitos do treinamento porque não houve treinamento ficou tudo fechado e portanto falta determinar qual é a causa e qual é o efeito entre uma correlação como vocês sabem é impossível determinar isso só depois do treinamento que a gente vai conseguir determinar a causa e o efeito mas já temos umas pistas de reflexão acho que é a possibilidade de relação bidirecional entre literacia e pensamento crítico a importância também de considerar a media literacy e não só os processos básicos de leitura escrita e finalmente a importância de considerar as emoções através da tom e isso até no próprio pensamento crítico agradeço pela atenção e espero as suas perguntas muito obrigado professora regine queremos agradecer pela brilhante palestra que a senhora nos brindou essa tarde uma palestra sem dúvida que vai ficar na história dessas lives uma quantidade impressionante de questões de critérios métodos teorias sobre esse tema tão importante para o mundo atual para nós no Brasil mas para vários outros países tempos de ignorantização tempos de auto-verdade tempos de manipulação da informação e que tem um impacto como diz o professor José Moraes naquele seu artigo Literacy and Democracy tem um impacto grande como estamos vivendo hoje nas democracias um tema realmente necessário de abordarmos e você nos deixou um mapa um roteiro de questões e referências muito obrigado nós recebemos ao longo da palestra muitas perguntas dezenas de perguntas e muitos elogios também mas fique tranquila que nós vamos escolher aqui quatro ou cinco se você puder ainda dedicar algum tempo então eu vou ler algumas das perguntas a primeira pergunta que nos foi recebida de fato a primeira foi eu não vou dizer os autores vou apenas fazer a pergunta a capacidade de compreensão de conceitos taxonômicos como subproduto da literacia é culturalmente estabelecida ou é independente de epistemologias culturalmente embasadas ou é independente da ou independente de epistemologias culturalmente embasadas qual o grau de universalidade de influência da cultura na compreensão de conceitos taxonomicos que seria um subproduto da literacia não acho que é uma pergunta muito interessante porque houve muitos estudos a respeito disso e foi mostrado que obviamente é altamente culturalmente dependente não é conceitos taxonômicos no caso da tem duas coisas no caso da o que a gente faz como como testes são testes já adaptados à nossa sociedade ao nosso conhecimento enciclopédico não é por exemplo supostamente nós que estamos pessoas mais ou menos curtas não é vamos conhecer o que é sei lá rinoceronte não é por exemplo pode ser pode ser que uma pessoa mais humilde com menos anos de educação não conhece nunca ouviu falar se ela vem de um país onde não existe pelo menos não vai conhecer tudo bem mas mas isso é nosso conhecimento enciclopédico escolar agora tem todo um conhecimento taxonômico que na verdade pessoas que moram no campo por exemplo tem um vocabulário por exemplo muito mais rico embora não é um vocabulário oficial mas em relação à descrição sei lá das plantas das plantas dos insetos e vários tipos de bichos não é que para nós só temos um nome não é então tem pessoas até que pretendam que o nosso conhecimento semântico taxonômico é muito pobre porque é muito estereotipado não é e portanto obviamente depende muito da cultura é pobre naqueles adultos que nós testamos porque maior parte deles são de origem belga ou assimilados aqui desde mais de 15 anos ou 20 anos não é e não conhece muitos dos nossos conceitos e não conhece aqueles outros que eu falei lá mas vamos dizer de modo geral do campo aí sim tem uma diferença mas é só no caso de pessoas pouco educadas na nossa sociedade ocidental esse tipo de como dizer de conclusão que eu fiz não é válida de modo geral exatamente porque tem uma componente culturalmente que é muito importante ao nível das diferenças de culturas obrigado professora uma segunda pergunta diz respeito à segunda língua o que as pessoas que possuem literacia mais plenamente desenvolvida na língua materna automaticamente a terão na segunda língua como se dá essa relação entre literacia primeira e segunda língua se uma pessoa que tem um alto nível de literacia automaticamente vai aprender outra língua não aí elas aprendem uma segunda língua esse alto nível de literacia também automaticamente acontecerá na segunda língua e como se dá essa relação sim sim bom isso tem vários estudos também a respeito disso não é mas tem estudos que mostraram que o fato de beneficiar por exemplo falei disso não é na memória o fato de beneficiar de representações ortográficas vai ajudar a memorizar por exemplo novas palavras e nesse sentido pode ajudar até a memorizar palavras de uma outra nova língua não é isso sim mas agora tem vários estudos que mostraram também que como mesmo nas línguas que utilizam duas línguas que utilizam o alfabeto o mesmo alfabeto romano não é o nosso alfabeto podem ter interferência porque claro que um grupo um grafema não é um grupo de letras que tem uma pronúncia determinada na língua materna vai ter outra pronúncia na língua na nova língua e isso vai portanto interferir com a aprendizagem portanto os dois tipos de efeitos foram observados uma facilitação porque você já tem a análise em fonema consciente o próprio conceito do que é fonema a possibilidade de ter representações ortográficas que vai melhorar a memória e portanto a memorização de palavras novas mas ao mesmo tempo pode ser enganoso por causa das diferenças de pronúncia Obrigado professora uma pergunta ainda na linha da relação entre a universalidade e a influência das diferentes culturas então a pergunta quer saber a partir de que perspectiva os testes foram construídos e em que medida modelos culturais particulares não influenciam na confecção dos testes a senhora apresentou vários testes e quer saber então sobre a relação entre a construção dos testes e os modelos culturais particulares em que eles estariam baseados bom a gente está usando vários testes não é e é muito difícil sobretudo no campo do pensamento crítico de usar não usar testes que já existem porque aí vai ser uma complicação toda para entender o que representa o resultado eu acho que nós estamos numa perspectiva que é como dizer vou falar só em meu nome depois as outras pessoas do meu grupo podem dizer não aceito nenhuma perspectiva pré-estabelecida sempre olhei para resultados de testes com exatamente a maior atitude crítica possível vou dar um exemplo utilizei já muitos anos atrás com uma doutoranda portuguesa minha Arlete Verag que depois foi professora há muitos anos na faculdade em Lisboa testes chamados de inteligência o mais entre aspas simpáticos dos testes que são os testes das matrizes de Raven supostamente culture free culture fair etc etc só que a gente logo reparou que não são nada de culture free ou culture fair não são de novo são baseados em preconceitos que nós temos porque somos formados pela escola que nós temos na nossa sociedade não é e que aqueles iletrados que a gente testou poucos letrados poucos letrados que a gente testou também às vezes ou eles não entendem o objetivo do teste ou eles até têm dificuldade de análise visual dificuldade básicas porque por exemplo essa é uma parte totalmente diferente do meu trabalho eles têm dificuldade de distinção de objetos em espelho que não faz sentido no mundo real só faz sentido no nosso alfabeto latino não é para objeto pouco importa se é virado para a esquerda ou direita não é e daí para vocês podem olhar os itens da raven não é tem alguns se você não faz a distinção não tem como responder de modo certo portanto obviamente se você olha os resultados finais daqueles testes vai dizer oh coitado são péssimos eles são burros mesmo claro que não são a gente conversou com essas pessoas não são burros mas todos esses testes todos os testes do mundo foram feitos numa perspectiva cultural óbvia e perto da maior parte deles bem perto da visão e dos objetivos do nosso sistema educativo mas nunca aceitar as conclusões vamos dizer simples que a gente pode fazer a partir daí é sempre preciso analisar cuidadosamente o que está dentro daqueles testes porque um sujeito vai não vai conseguir responder de maneira certa e daí pouco me importa qual é a perspectiva por exemplo no caso do Kornel falei da perspectiva que aquela particular do Ennis mas também não me conformei totalmente com isso porque aí vou testar também a Tome por exemplo que já vai examinar as emoções aquele teste de Kornel não examina emoções portanto eu acho que é importante ficar com a mente aberta usar o que a gente pode usar como teste mas nunca aceitar um teste como avaliar o que o teste pretende avaliar sem olhar muito bem nos dados e no comportamento o próprio comportamento que fizemos o teste muito obrigado professora uma pergunta talvez a última pergunta em função do tempo bom no Brasil a maioria dos eleitores de Bolsonaro tinha ensino superior e ainda assim acreditam em fake news então a variável escolaridade não parece ser definitiva para a avaliação do pensamento crítico na sua palestra a senhora mencionou o efeito de crença como uma variável importante seria esse o caso como é que essa variável de fato pode ser trabalhada no desenvolvimento do pensamento crítico é uma pergunta complicadíssima acho que a gente vai passar a noite conversando a respeito disso bom tem tudo é tudo é tudo o problema da ideologia não é esse problema foi mais estudado estudado em estudos científicos mesmo não é no campo do do endosso a teoria da conspiração porque de modo geral diz que pessoas que têm mais educação nível mais alto de literacia vão acreditar menos tudo bem só que não de propósito para simplificar não falei da ideologia o que aquele tal de pessoa que fez essa pergunta falando de ideologia por quê porque pessoas que têm uma ideologia muito forte daí são aquelas que vão mais acreditar em teorias da conspiração porque é um viés do pensamento e isso é um viés geral não estou dizendo isso para eleitor do Bolsonaro é a mesma coisa para a pessoa de extrema esquerda por exemplo eles testaram várias pessoas e mostraram que realmente é um viés que é um viés ideológico agora eu acho que o que é importante é também ver o outro lado da moeda o próprio time do Bolsonaro manipulou muito bem as informações no WhatsApp não é muito bem então bom não estou dizendo que é suficiente entender isso para resistir a isso mas mas no caso de ter por exemplo aulas como se faz em vários países não é do norte na Europa e agora até na França aulas para jovens nas escolas de resistência a fake news de resistência a teorias da conspiração através do desenvolvimento da não só como dizer raciocínio lógico mas também argumentação lógica aí eu acho que poderia ajudar a combater isso não é e também tem uma interferência da ética não é dos valores para além da ideologia isso a gente poderia realmente conversar a noite inteira mas é complicadíssimo concordo que é bem complicado essa área da cognição que não é tão conhecida mas que me parece fundamental que é a formação de juízos como as pessoas todos os fatores a escolarização e vários outros que chegam a formar um juízo e uma vez formado parece que é uma cristalização que é difícil de conseguir fazer avançar e o pior o que eu visto de fora se eu posso me permitir mais um comentário a respeito da situação no Brasil é essa ideia de escola sem partido não é escola sem partido quer dizer escola sem discussão o que é preciso é ter o maior número possível de horas de discussão e o caminho no qual o Brasil entrou é exatamente o oposto exatamente professora antes de concluir tem uma pergunta que se repetiu várias vezes acho que o professor Zé Moraes vai gostar por que a senhora usa literacia e não letramento várias vezes se repetir então mais uma oportunidade para esclarecer sim 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 bom José que poderia responder também para duas horas não é? eu acho do meu ponto de vista eu acho que a minha motivação a minha maior motivação é que realmente literacia se tornou a palavra mais usada internacionalmente aí eu não vejo por que o Brasil se daria a coquetria como se diz em francês não é? não sei qual é a palavra em coquetria vocês entendem não é? de poder fazer do outro jeito não é? literacia em Portugal literacia em francês está escrito do outro modo mas é a mesma palavra etc bom se todo mundo fala a mesma coisa eu acho mais fácil essa pra mim é a minha maior motivação segunda motivação é que conversando com José respeito disso ele me diz eu acho que ele tem razão porque o José é português não é? eu não sou então não posso me permitir esse tipo de comentário ele me diz esse final de ento não é? dá uma impressão uma sensação de ser lá no meio do processo é um processo o letramento a literacia no sentido que usei hoje que o que utilizei hoje que o José está utilizando nas publicações nos recentes dele não é o processo é o estado final do processo da pessoa a capacidade da pessoa que claro passou através de um processo de letramento não é? mas que hoje em dia está letrado e tem uma capacidade de literacia e finalmente também você sabe que a história às vezes tem a sua importância e letramento tem um sentido mais uso social da leitura escrita não vai considerar um uso vamos dizer mais pessoal na definição da Soares pelo menos não é? o que foi apontado é o uso social e quando uso utilizo a palavra literacia não nesse sentido social pelo menos não necessariamente portanto já fazem três razões muito obrigado professora pela maravilhosa palestra pelo seu tempo concedido a nós aqui no Brasil pode estar certo que vai ser muito apreciada muito consultada vai ficar gravada no site da Abralim e podemos depois também contar com a senhora futuramente quando conseguirmos realizar a Abralim presencial muito obrigado muito obrigado pelo convite mais uma vez e boa noite para todos